Então pessoal, diretamente aqui da Central Caminhões, né? Mercedes-Benz Atego 1718 2012 Caçamba, toquinho, 4x2 Pessoal, caminhão que é placa M, aqui de Santa Catarina Caminhão que dispensa comentários, olha os faróis dele Latoria impecável, aquele padrão de qualidade que a gente costuma trabalhar aqui, ó Toda documentada Um padrão novo, joystick Olha só pessoal, quebra-sol Sufilme, calhas de chuva Os pneus dianteiros são novos Os pneus traseiros são recapados Aqui ó pessoal, sistema de iluminação na caçambinha Obrigatório a ter agora Tá aqui ó, obrigado a ter esse sistema de iluminação Parte interna, chapa toda reforçada Olha só o interno da caçamba aqui ó Pistão único Como eu falei anteriormente, o caminhão procedência total Qualidade Mecânica toda em dia Mostrar aqui a parte mecânica pessoal Esse caminhão O cliente fazia manutenção na concessionária Esse caminhão acabou dando um problema pelo radiador E acabou afetando o motor É considerado um motor novo Ó, o motor ainda tá com os selinhos ali ó O motor desse caminhão é zero Mostrar aqui a parte interna Todo original Tapetinho de vinil Os bancos aqui pessoal ó Tudo encapado Tudo com capinha ó Tá todo original, banco ainda Outro detalhe aqui também ó Vocês podem ver pelo volante ó Seis marchas o câmbio Reduzida Quadrão joystick Quadrão novo Com sirene De aviso da caçamba Parte interna ó Toda original Se tiver interesse Tá disponível aí Tá ok pessoal? Até mais